Oi gente, tudo beleza? Eu espero que sim, bom, tô aqui pra mais um videozinho, esse videozinho é muito importante, por favor, não pule o videozinho e assista até o final, beleza? Coloca beleza nos comentários aí, já vai colocando no começo o seu nome do Roblox, já vai colocando no começo, beleza gente? Bom, eu vou aqui fazer o que? Bom, eu estou procurando uma coisa, o que que a Mazinha amou, o que que essa louca tá procurando, meu Deus? Tô procurando uma coisa, me deixa que eu tô procurando uma coisa aqui, gente, basicamente, eu acho que eu não vou encontrar essa coisa, Mas tá, vamos só dar uma olhadinha aqui, porque esse lugar eu ainda não tinha olhado, vamos só dar aqui uma olhadinha, esse parque, né? Vamos dar uma investigada aqui, cara, meu Deus, que loucura, vamos ver, o que que tá faltando, gente? Bom, essa atualização chegou, né? E você se sentiu um pouco tapeado? Bom, algumas pessoas disseram, estou me sentindo tapeada aqui, parece que eu fui trollada, parece que eu fui enganada nessa atualização E, mano, tipo, isso gerou uma certa polêmica, né, gente? Principalmente dentro dos grupos, por quê? O que que aconteceu? Por que que algumas pessoas estão se sentindo enganadas ou tapeadas com a nova atualização? Bom, eu vou estar te explicando, aqui não tá, gente, eu tô dando uma olhada aqui, me desculpa se eu, se está parecendo que eu estou enrolando, eu não estou enrolando Estou dando uma olhada aqui, o Javier, Javier está ali, né, gente? Aqui não tá. O que que Mazinha Amor está procurando? Me fala logo e para de enrolar. Bom, gente, eles falaram no vídeo de apresentação da atualização, que é onde eles mostram, assim, uma preview, né, de tudo que está chegando Um preview de tudo que está chegando na quinta-feira, certo? Certo. Aí o Jesse falou um negócio que era o quê? Que ia ter um quiosque, isso mesmo, um quiosque aí, que ia ter os códigos, né, que os códigos iam estar voltando O que que é os códigos, gente? Porque senão as pessoas ficam perdidas Bom, basicamente aí, no passado, tinha um ícone ali do ladinho, né, com o passarinho do Twitter, tinha um ícone muito louco ali Que a gente clicava e colocava os códigos e daí pegava lá as coisas do jogo, né, gente? Geralmente era bugs, era recompensa em bugs, o que é muito legal, porque todo mundo gosta de bugs, né? Mas, basicamente, eu não sei como eles estariam fazendo esse ano, se ia ser recompensa pet, roupinha, bugs, não sei, gente O que que ia ser? Poções, não sei, né? Ou ovos, não sei Aí, basicamente, o que que aconteceu? Essa atualização, essa parte da atualização não chegou Mas, calma, cara, você que aí se sentiu tapeado Aí, primeiro, vamos lá, no passado, né, então você clicava ali naquele ícone, abria uma caixa branca e você colocava ali, certo? Um código que eles davam nas redes sociais, geralmente eram os dois donos do Adopt Me, né? Que eles colocavam lá um código, daí a gente vinha e já colocava ali bem louco, já resgatava umas coisas Cara, isso é muito legal, é muito bacana, gente Então, aí, o que que aconteceu? Eles anunciaram que isso estaria voltando para eles estarem colocando os códigos Mas não teria código por enquanto, né, gente? Tá, até aí vocês entenderam? Até aí eu entendi, cara, tudo bem, né? Mas daí chegou quinta-feira, certo? E na quinta-feira veio um monte de coisa legal, cara Até essa barra da amizade que eu tô aqui, né? Tô aqui nivelando, quero chegar aqui num número bem legal, daqui com o Shadow, um reizão, né, gente? Aí, o que que aconteceu? Chegou um monte de coisa, né, gente? Muita coisa bacana nossa, foi muito legal Porque teve conteúdo para todo mundo que faz Adopt Me, né, gente? Muito bacana Aliás, teve não, tá tendo e vai ter por dias ainda Porque tem muita coisa ainda para ser explorada nessa atualização Presta atenção você que faz vídeo de Adopt Me E aí tem muita coisa para ser explorada ainda Então tá, gente, aí seguindo o vídeo aqui O que que aconteceu? Cadê os códigos? Mano, não veio, não veio o quiosque, gente Que seria aí um quiosque que estaria vindo, né? Para a gente estar resgatando os códigos Eles disseram, não vai ter código agora Certo? Ele já tinha dito lá no vídeo Que não ia ter agora Mas que estar chegando esse quiosque Mas não chegou, gente Aí as pessoas se sentiram um pouquinho tapeadas Um pouquinho enganadas, né? Mas aí eu vou te explicar o que que aconteceu, gente, tá? Para você ficar aí por dentro de todas as novidades Sem fake news O que que aconteceu? Não vai mais ter código O Adopt Me enganou todo mundo Não, gente O Adopt Me não enganou todo mundo O que acontece é que como por agora Digamos assim, no presente momento, certo? Não ia ter código disponível Então eles resolveram nem colocar essa parte da atualização, beleza? Gente, eles vão colocar a hora que tiver já código disponível, beleza? Eles já vão estar entrando no jogo Pode ser que eles avisem nas redes sociais Pode ser que só brote no jogo Então por isso você tem que prestar atenção no jogo, cara De repente já bate ali um negócio Para você fazer um conteúdo bem top do teu canal É só você entrar no jogo Você fica ali de boa jogando, ó Tipo assim, eu tô aqui cuidando do reizão, cara, né? Tô aqui de boas Aí de repente brota uma atualização no jogo Já tô aqui, já tô vendo Então assim, eu indico vocês, gente Estarem sempre jogando o joguinho, né? Para ficar ligado nas coisinhas do jogo Então, ou vai só brotar aí no jogo, né? Aí você já vai aí ver o que que tá acontecendo Vai lá, já vai fazer um videozinho explicando Aí você vai ter que pegar os códigos, né? Gente, eles não disseram Onde é que eles vão passar os códigos Para a gente estar inserindo aqui no jogo Não sei se lá nas redes sociais Não sei se é no próprio jogo aqui Não sei, gente Mas basicamente é isso Já pensou se a gente tivesse que achar os códigos Aqui dentro do mapa? Seria bem bacana, né, gente? Seria uma ideia bem legal A gente ter que caçar os códigos aí, cara Muito louco Seria uma ideia bem interessante Mas eu não sei se eles vão estar fazendo isso, gente De boas, não sei se eles vão estar fazendo Aí basicamente o que a gente tem que fazer, gente? A gente tem que aguardar isso entrar no jogo Assim que entrar Provavelmente já vai ter código Para a gente estar resgatando ali, né, gente? Eles vão explicar Provavelmente vão estar explicando aí Mas é muito fácil, gente É muito facilzinho Assim que tiver um ícone de código Ou assim que tiver um novo quiosque Com os códigos, né? Para a gente inserir os códigos É só você procurar esses códigos Seja na rede social, não sei E estar inserindo numa caixinha branca Então eu resgatar o seu prêmio, cara É muito fácil, né, gente? Meu Deus do céu, mas, amor Mas mesmo assim Eu vou estar fazendo vídeo, assim Que eu ver que cair no jogo Isso, né, gente? Vocês também aí que fazem Adopt Me Sempre façam uns conteúdozinhos assim Porque, mano, tipo Eu tô só esperando, cara, aqui Porque eu fiquei assim Cara, eu fui tapeada pelo Adopt Me Eu não acredito, gente Que eu fui tapeada, não Gente, ninguém foi tapeado E isso é uma coisa Simplesmente que eu achei até Assim que eles estão Num ponto até certo Não colocar agora, né? Gente, isso não é ficar um negócio lá Meio sem sentido, né? Então eu acho que eles vão colocar E vão estar colocando Assim que já tiver o código disponível Primeiro, né? Porque não é só um Que fique claro Ah, mas isso é meio chato Vai ser usado só uma vez? Não, gente Isso aqui vai ser usado Para sempre, assim que entrar no jogo Porque sempre vai ter código disponível Aí eu não sei Se é um por semana Se é um por dia Se é um por mês Não sei, gente, tá? Porque isso aí Eles não disseram Mas, basicamente Quando tinha isso no passado Se eu não me engano Era um por semana, né? Gente, e aí Eu cheguei a resgatar Eu me lembro Era muito bacana A gente era numa sexta-feira Se eu não me engano Era porque faz muito tempo Cara, faz muitos anos Meu Deus Amazinha Uma véia no Adopt Uma ansia Mas, gente Era assim Daí a gente pegava lá Na rede social E colocava aqui Clicava ali no passarinho Do ladinho ali Daqueles íconos ali Da estrelinha Da família Daquela rodinha ali A gente clicava ali, né? A gente que tinha um ícone próprio Disse Já colocava o código ali, gente Mas agora eles querem fazer diferente Eles querem fazer um quiosque Eles querem fazer uma coisa Mais elaborada, cara Porque o Adopt Agora tá caprichando muito, né? Gente, nas atualizações Mas, basicamente, é isso, gente Assim que surgir no jogo Você já fica ligado aí, cara Senão eles vão estar fazendo alguma Anunciar em algum lugar, né? Isso que vai estar entrando Que ainda não entrou Enfim É só a gente ficar aí Com as anteninhas ligadas, cara Porque é uma atualização Assim que vai ser muito legal A gente adora ganhar coisa de graça, né? Gente, então Ah, vai ter uma pessoa que vai dizer Ai, mas eu não quero ganhar de graça Ai, mano, como assim? Tem que gostar Porque é de graça, cara O único trabalho que a gente tem Seria o código na caixinha branca, gente Mais nada Então, tipo Nossa, é muito fácil, né? A gente ainda tá pra uma criancinha Até uma criancinha consegue fazer isso De tão fácil que é Então agora O que que nos resta fazer? Mas, em amor O que que nos resta fazer? Resta agora a gente Ficar jogando E aguardando, gente Essa atualização aqui Não sei quando é que ela vai entrar Não sei se semana que vem Se mês que vem Que aí eles não disseram, né? Gente, provavelmente Assim que tiver um código disponível Eles vão estar lançando no jogo E aí o que que a gente vai fazer? Cara, enquanto isso Faremos o quê? Vamos aproveitar a atualização atual Que é o quê? Essa atualização muito legal aqui De tá, assim, cuidando do pet Que já é adulto Totalmente crescido E ganhando as poções Gente, eu já tenho algumas poções Depois vai aparecer no vídeo aí, né? É o tanto de poção que eu tenho Pra vocês estarem vendo Então, tipo, cara Eu tô aproveitando bastante Eu não sei Vocês me contam nos comentários aí, né? Me conta tudinho nos comentários Vocês tão aproveitando essa atualização? Ah, eu tô aproveitando, cara Eu tô achando bem legal Aqui tô nivelando Que tem... Eu não sei porquê, né, gente? Mas o nome disso aqui É nivelar amizade Então tô nivelando A minha amizade com o Reizão E também tô nivelando Com uma lontrinha E tô nivelando com o Bat-Dragon Gente, esse é os três pets Que eu tô nivelando A minha amizade E você? Coloca nos comentários Qual é o seu melhor amigo Qual pet que você pegou aí Para estar cuidando Me conte nos comentários, gente Aí também Eu tava... Eu fiz um vídeo ontem Falando que era 30 tarefas, né, gente? Não sei quem viu Quem não viu Me fala aí nos comentários Provavelmente quem tá vendo Esse vídeo já viu de ontem, né? Então é 30 tarefas, gente Que a gente tem que fazer Quando você faz 30 tarefas Sobe um nível ali, né, gente? Mas pra mim é 15 Porque eu sou influencer Então daí tem esse negócio ali Que eles colocam pros influencers Que é um pouco mais rápido Na verdade É a metade do tempo, né, gente? Então por isso que Quando eu abri meu inventário Acho que foi ontem Era um shorts Acho que foi que eu fiz um shorts, né? Aí acho que tinha uns comentários A pessoa dizendo O tanto de poção Na verdade Acho que foi a mim Que falou Então é por isso, gente? É porque eu faço na metade do tempo É por isso que eu tenho Bastante poção E eu tô investindo muito Em fazer isso também, gente Não é porque é só 15 tarefas É porque eu também tô investindo Pesado nisso Eu tô ficando bastante tempo no jogo Então por isso que eu tô pegando Bastante poção também, gente Aí, ó E é isso, mano Agora vamos aproveitar Essa atualização Vamos ver o que será Que vai entrar quinta-feira Vai entrar alguma coisa ou não Na sua opinião Não sei, gente Vamos ter que aguardar aí Provavelmente eles vão estar dando Algum spoiler, cara Provavelmente, né? Do que vai estar entrando quinta-feira Ou não, gente Agora, por enquanto Vamos aproveitar essa aí Gostei bastante Minha nota é 10 Fiquei muito feliz Com essa atualização Uma atualização muito legal Muito bacana E com certeza As pessoas gostaram Algumas não gostaram Vai ter algumas mudanças Eles explicaram Não sei se agora Ou mais pra frente, gente Em relação à idade do pet Por exemplo, assim É pet recém-nascido, né? Que fica aquela barrinha Dizendo que é recém-nascido Bom, eles estão tentando Ver se isso vai ser escondido, gente Pra gente ter a opção De esconder a idade do pet E também esconder Essa nova barra de amizade aqui Sim, gente Isso aqui Eles estão falando Que eles vão fazer Em algum momento do jogo, né? Para estar então A gente tendo a opção De mostrar ou não A barra de amizade De mostrar ou não A barra de idade dos pets, gente Agora, por que? Não sei Teve umas pessoas que reclamaram E teve outras pessoas também Que falaram isso, gente Que não gostavam Que aparecesse Ah, não quero que Que as pessoas vejam Que meu pet é recém-nascido Ah, não quero que as pessoas Vejam que meu pet é adolescente Tipo, meu Deus, as pessoas Nossa, gente Não quero nem entrar em detalhes Porque a minha opinião É meio forte sobre isso Meu Deus do céu Mas eu vou Então nem vou entrar em detalhes Mas meu Deus, gente Como tem gente chatinha, cara Tem gente muito chatinha, gente Então aí Eles vão estar fazendo Uma função Não sei quando também Não adianta perguntar pra mim Porque eu não sei Porque eles não disseram Quando vai ser Vai ter então Essa função Da gente esconder Tanto a idade do pet Quanto a barra da amizade Uma das atualizações mais bonitas Que eu achei Foi a barra da amizade Mesmo assim Desagradou muitas pessoas Muitas pessoas não gostaram, gente Mas é isso, né Não tem como agradar todo mundo Mas na minha cabeça Eu achei que um monte de gente Ia gostar, né Eu achei que um monte de gente Tipo, ia amar, assim Mas as pessoas não pensam como a gente Não tem a mesma opinião da gente Então você que tá aí nos comentários Pode dizer Poxa, eu achei tão bonito Aquela barra da amizade Eu vou dizer Eu também Mas não adianta, gente Porque as pessoas Os outros não pensam igual, gente Então daí é isso, né Gente, eles vão estar mudando isso Para a gente estar escondendo Vai ser uma opção Mas graças a Deus Não vão tirar, gente, tá Vai ser uma opção Que vai ter Não sei quando também Se no futuro Se quinta-feira Se daqui dois Não sei, gente Eu não sei mesmo Pode até ser só no que vem Mas vai ter a opção Da gente esconder Então A idade do pet E mais essa barra da amizade Aí fica tudo escondido ali, né Gente, aí Não sei se as outras pessoas Vão poder ver Porque isso eles estão decidindo Se os outros vão poder ver Se só esconde pra gente Enfim Eles estão decidindo Várias coisas ainda, gente Mas a minha opinião É daí, gente Eu acho que não tem Pra que esconder Nem a idade do pet Nem a barra da amizade Até porque os scammers Vão usar muito isso Pra roubar, né Eles vão dizer que o pet É adulto E daí vai lá E o pet é recém-nascido Mas de qualquer forma Aparece no trade, né, gente Quando passa ali por cima Aparece ali a idadezinha do pet Mas mesmo assim As pessoas vão usar pro mal Então Eu por mim Deixava tudo aparecendo, gente Não sei Se a mazinha mãe é meio louca Mas eu deixava tudo aparecendo Como tá ali E basicamente Eu acho que o seu pet é recém-nascido Não tem pra que ter vergonha disso Se a sua barra da amizade Tá no zero Não tem motivo Pra ter vergonha disso, né, gente Então Basicamente Essa é minha opinião, gente Eu vou dar uma opinião Bem aqui Bem leve, né, gente Porque senão Meu Deus Daqui a pouco Perder até o canal Vamos dar uma opinião Bem levezinha aqui, gente A respeito disso Então é isso, gente Vamos aguardar Chegar os códigos Maravilhosos Os códigos aí, né, gente Que é uma expectativa Muito grande O que que é a minha expectativa Gente, dos códigos A minha expectativa É que não sejam só bugs É que sejam outras coisas também Inclusive Eles poderiam lançar esse código Com uma novidade Ou seja Um pet que não tem no jogo Ia ser muito legal Que só conseguia resgatar com código Ou assim, tipo Não sei Uma casa Pra resgatar com código Ou tipo assim Deixa eu ver Gente Um veículo Diferente Não sei, gente Teria que ser algumas coisas assim Além de bugs, né Algumas coisinhas Alguns prêmios, né, gente Gratuitos Além dos bugs habituais Que eles já davam, né Quando tinha isso no passado Então, sei lá, gente Um pet muito louco Um novo ovo Já pensou Surgir um ovo ali E a gente resgatar ali Então com os códigos Seria muito bacana Muito legal Principalmente envolvendo Pet novo Ou esses pets Que já tem no jogo Ou uma versão 2.0 Já pensou Uma versão 2.0 Do Shadow Vai ser muito legal, né, gente Ia ser um dragãozinho Muito bonito Muito legal Com certeza as pessoas Iam gostar bastante De estar resgatando Um pet tipo esse aqui, né Ou não sei, gente Uma nova casa Não sei Teria que ser umas coisas diferentes Também para prender A atenção das pessoas Não paga bugs, né Tudo que você tem que fazer É pegar o seu pet E cuidar dele Fazer as 30 tarefas E ganhar uma poção Totalmente gratuita Quando sair as atualizações Você vai estar usando Essas poções Nos pets novos E você vai fazer o que? Um neon Na velocidade da luz Você vai fazer os primeiros Neons Você vai lá trocar Vai ter um pouco mais de valor Você vai conseguir coisa boa Que esses neons Fazer no primeiro dia E aí, né, gente Só dando as poções Ali E basicamente é isso Então por que as pessoas Não gostaram? Não sei, gente As pessoas são difíceis De agradar Mas, amor Não sei Acho que são Mas basicamente é isso, gente Vamos vendo aí A gente que gostou Eu gostei Você me fala nos comentários Se você gostou ou não Pode ser sincero Mas eu para mim que gostei Essa atualização é perfeita Gente De boa na lagoa É uma atualização muito boa E perfeita E eu estou aproveitando bastante Estou nivelando a minha amizade Com alguns pets E estou gostando bastante Já tenho um monte de poção Então o que eu indico vocês aí É estar trabalhando no jogo Pegando um pet adulto Qualquer um, né, gente E deixando ele E nivelando a sua amizade Para passar os níveis Para você ganhar um monte de poção Quantas poções que vai Para deixar um pet legendário No jovem adulto Até ele ficar completamente adulto Fiz um short Bem bacana Se você viu, comenta E também, né, gente Vamos assim Pegar um pet Recém-nascido E deixar totalmente adulto Também vou estar fazendo Esses experimentos Indico você aí Tem canal de adoption Faz os experimentos assim também, né Gente, que é bem bacana E dá bastante view E ajuda muito o seu canal Então é isso, gente O vídeo está ficando por aqui Esse vídeo foi muito longo Mas em amor Meu Deus do céu Ah, gente Então você assiste uma hora Que você tem tempo Uma hora que você pode assistir Tá bom Mas não deixa de assistir Eu vou olhando aí Durante o dia Os comentários, né Gente, agora ele vai subir De nível aqui, né E eu vou estar pegando Mais uma poçãozinha gratuita Gente, já já ele vai subir Aí é beleza, gente Eu fiquei muito feliz Em fazer isso aqui, gente Ah, está sendo muito legal Trabalhar no jogo Para nivelar amizade E está ganhando as poçãozinhas grátis Para mim é nota mil Essa atualização, cara Eu vou estar vindo com mais vídeo No canal secundário Mais shorts também Não esqueça de dar aquele apoio Não esqueça que tem brincadeira Rolando no canal Então fica aí ligadinho Nos vídeos que eu solto Um abraço para todo mundo Fiquem com Deus aí E até o próximo vídeo